Um engenheiro chamado Ralf Ehrenbar, nascido no sudoeste da Alemanha em 1922 e que havia mudado-se para os Estados Unidos no início da Segunda Guerra Mundial, trabalhava na então empreiteira militar Loral Electronics. Ele havia sido designado para desenvolver para a empresa um aparelho de televisão, mas ele não estava satisfeito com tudo o que se podia fazer com essas máquinas revolucionárias. Dia após dia, ele pensava e fazia breves anotações em seu caderno de engenheiro elétrico, com ideias sobre como usar um aparelho de TV para jogar. Então, Barth pensou em um projeto, um televisor que o proprietário pudesse, de alguma maneira, controlar imagens na tela, além de receber sinais em uma estação remota. Até então, jogos de computador eram raros, normalmente encontrados em grandes instituições acadêmicas.